Olha, o período de férias é propício para um descanso, para uma viagem, para curtição com amigos e familiares. Mas também é um período em que muitos estudantes aproveitam a oportunidade de enriquecer do currículo e utilizam o tempo livre a seu favor. E para ajudar nessa organização, a coordenadora do NIT Carreiras, Maria Luísa Teodoro, irá explicar como os alunos podem utilizar as férias ao seu favor. Tudo bem, professora? Como vai? Satisfação muito grande recebê-la aqui. Período desse de férias aí. As pessoas curtem as festas, período junino. Período junino já acabou, né? Se bem que ainda tem algumas... Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Se bem que tem gente que ainda procura ressaca aí. Como é que é possível unir uma coisa à outra? Ó, Carlos, o que a gente sempre orienta os nossos alunos é que, independente do momento de férias, eles se mantenham em busca. Na verdade, se torna o melhor momento, já que eles estão com o horário um pouquinho mais livre, não tem a desculpa de estão com tantas disciplinas para dar conta, tem prova. Então, a gente sempre orienta que eles busquem as oportunidades, busquem se qualificar ainda mais para que façam o diferencial no currículo deles. Uma outra sugestão que a gente dá é que eles busquem intercâmbio, por exemplo, para ter o diferencial de uma língua estrangeira no currículo deles. Que é cada dia mais importante. Exatamente. Grandes empresas multinacionais, a primeira exigência que é feita é um inglês fluente, pelo menos. Então, a gente aproveita essa oportunidade das férias para sugerir, inclusive, que eles tentem fazer um intercâmbio. Para quem tem a oportunidade, faça um intercâmbio, busque cursos online, um livro que estava pendente de fazer uma leitura, leiam para poder concluir essa leitura, para otimizar o próprio currículo dele. E aí, nesse período, o que é que a Unite Carreiras está oferecendo e proporcionando aos alunos? A Unite Carreiras, ele continua funcionando. A diferença é que durante o período de férias dos nossos alunos, à noite nós não funcionamos. Porém, continuamos com o serviço de orientação para a elaboração de currículo, como se colocar diante de uma entrevista, seja para uma oportunidade de emprego ou de estágio, uma análise de perfil, entendendo o perfil comportamental desse aluno, realizando plano de carreira, os nossos alunos chegam para a gente com o objetivo de fazer um estágio em determinada empresa específica. Então, a gente senta com ele para definir as metas, o que ele precisa fazer para poder alcançar, de fato, essa oportunidade, ou após a sua própria formação, o que é que ele tem que fazer para a carreira dele, além das divulgações de vagas de estágio e emprego que continuam da mesma forma. Então, durante o período normal, a UNIT está aberta exatamente para toda essa orientação e encaminhamento. Estamos, sim, funcionando a todo vapor, sem fechar para a hora de almoço. Os serviços continuam, os alunos continuam acessando as oportunidades via nosso site. Os alunos continuam solicitando, a gente chama de aconselhamentos, esse serviço que nós ofertamos para os nossos alunos gratuitamente. Então, continuamos ofertando e ele continua acessando lá via nosso site para solicitar, ou pode nos procurar pessoalmente, que a gente irá atendê-lo. Qual é o site, professora? www.unit.br.carreiras www.unit.br.carreiras A essa altura, estamos ainda na primeira semana de férias, podemos dizer, ou segunda, né? Quando foi que foi a férias? Na verdade, os alunos que estudaram um pouquinho mais, eles já estão há cerca de duas semanas de férias. É, isso que eu pensei, duas semanas realmente, a procura tem sido muito grande? Engraçado que conta nos dedos. Manda aquele rapaz ali, Vitor, que está olhando para a gente, para a Alivia vai fazendo, né? Essa procura, infelizmente, essa procura acaba diminuindo um pouco, né? É porque eles entendem que estão muito cansados, né? De muita prova, quando, na verdade, esse seria o momento exato que eles poderiam aproveitar mais, para buscar se qualificar mais, né? Já que tem um horáriozinho mais livre, né? Mas aí, infelizmente, a procura diminui um pouco, eles estão, de fato, descansando, curtindo os festejos de Juninos, mas a gente aproveita a oportunidade para informar que continuamos lá funcionando. E não tem questão de vagas ou não, orientação, número, limite... Não, não. O que a gente sempre informa para o aluno é que, independente de já ter uma vaga em vista ou não, ele busca se qualificar. E aí, ele usufrua desses serviços que o Unite Carreiras possui, para melhorar o currículo dele. Ele está com dúvida, inclusive, de quais os canais que eu devo procurar oportunidade de estágio ou de emprego. Então, a gente sente e orienta quanto a isso. Então, o momento é perfeito para que ele busque os nossos serviços e para que ele busque os diferenciais dele durante as férias. Entende-se que tem um pouquinho mais de tempo durante esse período. Então, é, de fato, o momento dele aproveitar. Professora, como a rede social hoje é tudo, é até comodidade, repetindo o endereço, por favor. www.unite.br.carreiras Ok. Transmito um abraço a todos que fazem a Unite Carreira. Muito obrigada. Está ótimo. No retorno show até o mais humilde funcionário. Está ótimo. Obrigada. Um abraço, então. Agora, nós vamos ao recado de um dos nossos parceiros.